Música Depois da travessia de balsa na Lagoa Guaraíras, no encontro com o mar, já em Tibau do Sul, resolvemos parar aqui em Pipa, exatamente no Santuário Ecológico, um espaço fantástico que vale a pena você conhecer. Música O Santuário Ecológico veio com a ideia de realmente fazer o monitoramento das tartarugas. Aqui vocês encontram trilhas ecológicas, mirantes realmente encantadores e um belo acesso à Praia do Madeiro. Além do mais, se tem realmente banheiros, água potável, tudo isso já é incluso realmente na entrada do visitante. Chamo todos para vir conhecer esse local, não só pela questão do acesso à praia, mas sim pelas belezas naturais aqui e por estar ajudando também a conservação das tartarugas marinhas. O pessoal realmente toda noite se faz o monitoramento delas. E esse projeto de Tamar é muito importante no Santuário Ecológico para realmente essa preservação, devido à catalogação de todas as tartarugas que vêm aqui colocar seus ninhos, e daí ele faz o acompanhamento também para elas irem de acordo com o ciclo da sua vida. Tchau! 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 Bem, como já deu para perceber, a gente enfrentou muita aventura. Agora já estou aqui em Barra do Cunhaú e com certeza você que chegando aqui também vai ficar encantado. Eu estou aqui com o Rodrigo da Adventro que está nos guiando nesse passeio aqui de 4x4. Aventura que não falta, né Rodrigo? Realmente nesses passeios você tem muita aventura, muitas belezas naturais para se conhecer, para mostrar para os turistas que vêm para cá. E não só para os turistas, mas também para os portugueses que queiram realmente ver essas belezas encantadoras, lagoas, praias, cada uma mais bonita do que a outra. Então tá isso, você está com vontade aí já de se programar no próximo final de semana. Claro que você vai ter que vir aí com alguém que realmente saiba do destino, que saiba realmente das questões de segurança, que é importante, é fundamental e a Adventro está sempre preocupada com isso, né? Com certeza, nós somos guias realmente qualificados, prontos para atender, fazer um melhor passeio, mostrando realmente as belezas naturais encantadoras. Bem, e claro, você chegando aqui em Barra do Cunhaú vai ficar à toa numa boa esquecer do mundo lá fora, porque a tranquilidade aqui, ó, não tem pra ninguém. Eu estou aqui com o Tonho e a barraca do Tonho é referência aqui em Barra do Cunhaú, então tenho certeza que depois de enfrentar muita aventura, muito sol, muito mar, logo vai sentir fome, né Tonho? E aqui é o lugar ideal para que a gente de repente aí já mate com essa fome e aproveite para saborear um peixe delicioso com esse visual, né? Positivo, Bira. Eu sou o Tonho, né, que nem o Bira falou. Estamos aqui nessa área linda, maravilhosa, e com essa peixada Cunhaú aqui na nossa mesa e já abre o apetite só em você ver, então vamos aqui saborear a nossa peixada. Nós temos aqui em frente as piscinas naturais e aqui ao lado é um rio doce que encontra com o mar, então a gente chama o Encontro do Rio com o Mar, que é a coisa mais linda, que tem a travessia de balsa aqui ao lado. E eu quero que vocês venham para ver aqui como é lindo e é maravilhoso para vocês virem tomar um banho aqui em piscinas naturais. Vamos reforçar ainda um convite, né Tonho? Quem está em casa agora assistindo essa matéria, que venha conhecer a Barra do Cunhaú, que venha aqui a Barraca do Tonho. Com certeza, você chegando aqui, procura o Tonho, ainda vai ter um desconto aqui da nossa peixada Cunhaú. Com desconto sempre fica tudo muito melhor, né? Então está aí dado o recado e aí vamos mostrar o visual, porque as imagens falam mais do que mil palavras. E aí E aí E Barra do Cunhaú também é conhecida pela prática de esportes, O vento aqui é muito forte e o kitesurf é um dos esportes preferidos da galera do Brasil e do mundo. Bem, é com esse espetáculo do sol que nós chegamos ao final do nosso passeio, aqui pelo litoral sul, nas dunas de Búzio. Esse visual encantador, com certeza, você vai poder conhecer também vindo aqui. Então é com esse show que eu vou deixar você aí se despedindo do nosso passeio do litoral sul, com vontade de vir conhecer também. Então tá aí, olha só, vale a pena você conferir as belezas naturais aqui do nosso estado. O litoral sul é repleto de muita novidade, é isso mesmo. Agora se você tá querendo conhecer de perto tudo isso que a gente apresentou aqui hoje, então aproveita e participa da nossa promoção lá na nossa fanpage, viu? É só você acessar lá, facebook.com.br, programa Rota Nordeste, tem uma super promoção esperando por você. E pra você que participou na promoção durante a semana lá de Maracajáu, olha, o Augusto Neto foi o contemplado, é isso mesmo, Augusto. Você vai passar o final de semana inesquecível lá em Maracajáu com direito a um acompanhante, tá bom? Então se liga. E no nosso Twitter também tá rolando muitas promoções, é só você seguir lá, Rota Nordeste, tá bom? Então tudo isso e muito mais, eu espero pra você também na internet. E o Rota Nordeste de hoje vai chegando ao final, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência e a sua companhia e prometendo voltar sábado que vem às nove e meia da manhã aqui na TV Ponta Negra. Tenham todos uma ótima semana, um beijo no coração, fica com Deus e até lá. Rota Nordeste com Bira Rodrigues. Oferecimento Rede Norte de Hotéis. A sua rede de hotéis em João Pessoa. Chapéu de Palha Gril e Bar Original. Sábado é dia de feijoada. Prudente de Moraes, quatro mil e setenta e quatro. Lagoa Nova. Casa da Cópia. Rua Moçoró, trezentos e cinquanta e quatro. Petrópolis e décima primeira FECERNE. De vinte e oito de setembro a sete de outubro. No Complexo Cultural de Natal.